Esse é o Capone, né, Ju? Capone, Capone. Ai, cuidado, meu amigo. Esse é o neguinho, né? Que tá montado. É. Mó, gente. A imagem do celular aqui é muito ruim, velho. Não vai ficar legal. Tá, Johnny. Tá, meu filho querido da minha vida. Tá gravando, vixi. Capone, Capone. 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 Não, tá gravando. Vixi, deixa. Daqui a pouco eles vão... Capone. Vem. Puxa. 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 Puxa ele por quê, professor. Se eu acordar eu puxei ele por quê? Puxa. 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 Puxa, caramba. Puxa. 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 Aí, ó. Puxa, né, que? Puxa, né? Puxa, né, que? Obrigado.